Aqui estão os ingredientes para o nosso bolo de banana com aveia. Para este bolo eu vou estar usando 4 bananas maduras, uma caixinha de aveia em flocos finos, que dá mais ou menos 170 gramas, 1 quarto de xícara de açúcar. Se as bananas estiverem bem maduras, você não precisa estar usando o açúcar. Aqui eu vou estar usando mais um pouquinho, porque elas não estão bastante doces, eu vou estar usando 1 quarto de açúcar. Vou estar usando o açúcar demerara, você pode estar usando o açúcar mascavo também. Vou estar usando uma coleta de supa de fermento, 4 ovos, 1 quarto de xícara de óleo. Vou estar usando aqui o azeite de oliva, você pode estar usando o outro óleo de sua preferência, ou um óleo de coco. Vou estar usando aqui canela, também é opcional. Uma coleta de chá de canela. Eu vou estar usando a nossa forma já untada com óleo e farinha de aveia, tá ok? Vamos ver os passo a passo dos ingredientes que eu vou estar fazendo já já. Pessoal, como é com vocês? Tudo bem? Hoje eu vou trazer mais uma receita, uma receita saudável aí para o nosso canal aí. Eu me chamo Ronaldo do Carmo, certo? Estamos fazendo mais uma receita aí para o nosso canal, do que? Um bolo de banana com aveia. Um bolo aí saudável aí para o seu café da manhã, até também para o lanche, tá ok? Toda a descrição da nossa receita vai estar na descrição do nosso vídeo aí, certo? Tudo detalhadozinho para essa receita, tá ok? Antes de mais nada, curta o vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de estar se inscrevendo aí, ok? Vamos para o nosso bolo. Antes de mais nada, você pré-aqueça agora o seu forno. Vou estar ligando aqui o meu forno. Vou estar deixando ele aquecer, certo? Já ontem aqui a minha forma, certo? E todos os ingredientes aqui vai estar em temperatura ambiente. Isso é ideal para que você faça o seu bolo e dê certo, ok? Vamos estar batendo. O nosso bolo, o nosso ovos, 4 ovos. Vamos estar batendo. Vamos colocar o nosso bolo para bater. Eu vou estar usando aqui 4 bananas. 1 quarto de xícara de óleo. E o nosso açúcar. 1 quarto também. Eu vou estar usando aqui o açúcar de mergada. Você pode estar usando o açúcar mascavo ou o açúcar aí da sua preferência. E vamos estar batendo a essa mistura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocando esta mistura do híbrido. A nossa farinha. Vamos misturar. Vamos lá. 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 aqui na lateral dele, ele solta direitinho, ele não quebra, essa forma saiu limpinha, tá virando ele, então aqui gente tá o nosso bolo de banana com aveia, que é super macio, certo? Então fica essa dica aí pra vocês, viu gente, esse bolo aí saudável aí, banana com aveia, pra vocês que estão tomando o seu café da manhã e até mesmo pra lanche da tarde, ok? faça essa receita, que essa receita é super deliciosa, ok gente? Vamos ver, curta o vídeo, deixe o seu like, certo? E compartilhe aí pros seus colegas, amigos, ok gente? Familiares, você até o próximo vídeo. Gente, aqui está o nosso bolo partido, certo? A partir depois que eu quis tirar uma foto dele, ele está super macio, certo? Muito delicioso, gente, super macio, fofinho, certo gente? Ok? Até já. Obrigado. 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 Obrigado.